Como é angustiante ter alguém que a gente ama internado na UTI. É muito difícil assimilar o que está acontecendo. A gente se sente realmente sem chão. Quando a saúde está ausente, a força não pode lutar. A inteligência não pode ser aplicada e a riqueza torna-se inútil. As palavras desse sábio filósofo descrevem bem a sensação de impotência que a doença nos causa. Quando, de fato, precisamos de outras pessoas. Sintam-se acolhidos em nossa UTI. Nós reconhecemos que este é um momento desafiador para vocês. E estamos aqui para oferecer o nosso cuidado e apoio. Enfrentando juntos essa jornada. Esperamos, trabalhamos e desejamos sinceramente que tudo transcorra da melhor forma. Que o quanto antes a vida volte ao normal. E o que é normal, natural ou desconhecido por aqui? Numa realidade de UTI, muitas coisas no estado clínico ou no tratamento do seu familiar serão desconhecidas para você. Às vezes acontece algum inchaço, estado de sonolência ou confusão mental. E a melhor forma de enfrentarmos tudo isso é saber que ele está sendo cuidado. Você vai perceber vários aparelhos que tocam alarmes, vários fios e dispositivos conectados ao seu familiar. Algumas vezes a contenção mecânica ou necessidade de isolamento. E é preciso entender que cada um desses itens estão ali para ajudar. Isso mesmo. E no meio de tanta coisa desconhecida, você não estará sozinho. Aqui na UTI adulto, existe diariamente um momento de boletim médico para as famílias. Claro que as informações gerais podem ser atendidas pelos enfermeiros do setor ou por toda a equipe de saúde nos horários de visita. Mas as informações clínicas sobre o seu familiar devem ser atendidas nesse momento do boletim médico. Não é mesmo, doutor Paolo? Claro, esse momento é muito importante para sanar as dúvidas de forma simples e acessível. Assim, a gente evita o desencontro de informações e mantém a família esclarecida sobre o tratamento. O envolvimento da família é fundamental no tratamento e alguns cuidados podem evitar complicações. Pensa só que um simples copo d'água, num momento inadequado, pode aumentar as dificuldades nessa jornada. E isso é tudo que a gente não quer. Por isso, existe uma equipe de nutricionistas que cuida dos alimentos e até da água que o paciente recebe. Dessa forma, nenhum alimento ou bebida devem ser trazidos de fora do hospital. Traga sempre boas notícias e assuntos que acalmem e animem o seu familiar. Por outro lado, algumas coisinhas pessoais e aconchegantes, como símbolos religiosos pequenos, retratos, livros, óculos, podem e devem estar próximos do seu familiar. Para que ele não se sinta tão distante de casa. Materiais de higiene são fundamentais. Não precisa ser nada especial. Somente que ele usa em casa mesmo, como sabonete, pente, barbeador, desodorante, lacinho de cabelo, essas coisinhas mesmo. O fluxo de pessoas e coisas em torno do paciente é algo que exige muita atenção, tanto de nós profissionais, quanto dos familiares. A lavagem das mãos e o distanciamento dos outros pacientes e familiares é um fator que previne a infecção hospitalar. Partilhar copos, palheres ou sentar-se na cama do paciente, aproximar-se, tocar ou observar outros pacientes, são ações que não podem acontecer. E ainda dentro desse assunto, a privacidade é algo essencial para quem está doente. É natural que a família queira registrar e partilhar as experiências vividas, mesmo nos momentos difíceis. Hoje em dia, ficou natural fotografar tudo, mas a saúde é algo íntimo, pessoal, e o hospital zela por isso. Então vamos cuidar juntos da privacidade do seu familiar neste momento tão delicado. Esse monte de regras e detalhes que nós temos que cuidar e cobrar de vocês, serve simplesmente para que a gente possa dar a melhor assistência para o seu familiar. Ainda que você não entenda ou não concorde com algumas delas, confie na nossa equipe. Nós estamos remando no mesmo barco. É isso mesmo. A convivência humana é difícil e tensões podem surgir nessa jornada. Cada um acaba agindo de uma forma diante da dor. Alguns choram, outros ficam irritados. Mas se todos nos esforçarmos em busca do respeito mútuo, acolhendo a individualidade de cada um, a jornada se torna mais serena e a vida mais saudável. A jornada se torna mais saudável, acolhendo a individualidade de cada um, Inscreva sua glória aqui.